Olá a todos da TV Cidade, hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre uma parte muito importante das nossas viagens e das nossas vidas, que é a gastronomia, principalmente da gastronomia em viagens, né? E para nos ajudar nessa conversa a gente vai receber a querida Vivi Canziani, que tem toda uma bagagem tanto de viajante como de uma cozinheira amante da cozinha e de cozinhar com amor, né? É verdade. Que é o que tu transcende nas suas redes sociais, né? É verdade, eu amo cozinhar, amo cozinhar e amo viajar. Não viajei tanto que nem tu, né? Mas já fiz algumas viagens. Então Vivi, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui contigo, conosco hoje, né? Eu que agradeço. E eu gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória, né? Da tua vida e de como a culinária sempre foi tão presente na tua vida. Sim, a culinária sempre foi muito presente na minha vida, desde criança, assim. Eu sempre gostei de comer, né? E eu comecei a querer fazer, né? Comecei a imaginar como seria cozinhar e comecei a imaginar que eu gostaria de criar coisas, né? Criar pratos, criar refeições, para as pessoas que... Porque aquela coisa, assim, é muito... Tem muito de cozinha afetiva. A minha cozinha é totalmente afetiva, né? Até uma amiga minha outro dia falou, eu fiz um bolo de aniversário para a minha cachorra e um bolo canino, né? Comestível para ela. E a minha amiga falou, ai, amiga, tu realmente, assim, ó, tu mostra o teu amor através da comida, né? E realmente, né? Você vai pensar, é uma das formas da gente demonstrar amor, né? É verdade, é mesmo, né? E aí, essa coisa da cozinha afetiva, na verdade, surgiu. Porque a minha cozinha sempre foi cozinha afetiva, desde que eu cozinho. Comecei a cozinhar com uns 11 anos, mais ou menos, né? A minha cozinha é totalmente autoral, assim, né? Eu não costumo seguir muito receita, até olho algumas receitas para me inspirar, né? E busco algumas coisas e tal, mas é muito... Tudo muito meu, assim, vem de mim. Então, com a pandemia, eu vi, assim, como cresceu esse movimento, né? Existe um movimento mundial chamado Comfort Food, né? Que é a cozinha afetiva, né? Porque é aquela coisa que a gente busca com força na comida, né? Quando a gente tá triste, a gente come. Quando a gente tá feliz, a gente come para comemorar. Então, vem daí essa coisa, assim, da minha cozinha afetiva, desse projeto que eu lancei esse ano, assim. Que depois vamos falar que a gente quer saber tudo desse projeto. Porque é exatamente isso que eu estava falando, né? Porque, assim, na vida corrida que tínhamos antes da pandemia, simplesmente se fazia muitas coisas no automático. E quando a gente queria comer bem, muitas vezes, né? A gente procurava um restaurante. Isso. E não tínhamos mais essa opção. Exatamente. E aí, a gente pensou em comer melhor em casa. Isso, foi por isso que cresceu tanto, né? E a gente viu que tem essa possibilidade e que ela pode ser muito agradável e muito legal. É verdade. É muito prazeroso, né? Receber os amigos, tá cozinhando. Nossa, é um momento de muito entretenimento e de energia boa. Que a cozinha, ela acolhe, né? Ela aconchega o fogo, faz muito isso. Tanto é que a culinária uruguaia, né? Por ela se... A gaúcha, que tem muito ano, né? Ao redor do fogo, de uma churrasqueira. É verdade, né? Nem que seja qualquer coisinha do fogo, já tá bom tendo fogo, né? É, minha mãe sempre fala que o fogo é um companheiro, né? É verdade. E é verdade, né? Às vezes você tá sozinha em casa, mas se tu tá com o fogo aceso, parece que tu não está tão sozinha. E traz um aconchego que não tem explicação o fogo, né? É, pode ter uma lareira, um fogão a lenha, uma churrasqueira. Fogo é vida. Verdade. E a cozinha afetiva, né? O que que determina esse termo, né? E essa memória que temos desse amor pela comida? É, basicamente, assim, falando, na verdade, a cozinha afetiva tem esse... Esse nome porque tem aquele vínculo com cozinha de vó, com cozinha de mãe, né? A gente cria muitas memórias afetivas na infância, especialmente, né? Então, acaba linkando com isso, né? Porque aí vai na casa da vó, aí come aquela comida e tal. E até mesmo em viagens, né? Exatamente. O meu pai sempre falou pra mim que, às vezes, uma comida, por mais simples que fosse, mesmo num lugar muito simples, com uma pessoa que tu ama, ela tem um sabor muito melhor do que uma comida requintada num lugar requintado com alguém que não significa tanto pra ti, né? Exatamente. Então, eu acho que é totalmente isso, assim, né? Essa memória que reporta... Isso, a gente tá num lugar lindo e tu prova os sabores, né? Das comidas locais. Exatamente. E é muito legal isso, né? E a questão familiar, né? Enfim, a gente remete muito à vó, mas às vezes tem outra pessoa que fez esse papel na nossa infância, uma vizinha, uma dite. E quem não lembra de um docinho, de um... Até numa festa, na escola, né? Alguma coisa assim. São sabores que trazem memórias, né? São, são. É muito bacana isso. E também com as crianças, né? Porque, tipo, que nem nós que somos mães, sempre tem aquela coisa, assim, de tipo, ai, a minha mãe faz... pode ser a coisa mais simples do mundo, né? Como eu cozinho muito, as amigas da minha filha vão bastante lá em casa e elas comentam alguma coisa, elas me veem cozinhando, elas adoram a minha comida, né? E elas comentam alguma coisa, né? Ah, minha mãe faz isso. E a gente vê como aquilo, assim, é uma coisa que aquece a criança, que traz uma coisa boa e positiva, né? E eu acho que esse movimento que você faz, enfim, de cozinhar, que eu tento fazer também, é uma questão também de resgate, de muitas receitas, nós não deixarmos se perderem alguns hábitos, né? Porque tem coisas que daqui a pouco os mais antigos vão falecendo, a vida vai se renovando. Isso, com certeza. E alguns hábitos, algumas receitas, algumas formas de fazer... Vai se perdendo, né? As histórias vão se perdendo, as receitas vão se perdendo e é uma pena mesmo. É, enfim, esses dias uma tia minha viajou lá pra minha cidade e postou, um beijo, tia Cláudia, pra um forno de barro demolido, né? Aquela imagem representava tanto, porque assim, quanto pão, quanto bolo, quanta coisa não foi feito naquele forno. E, enfim, mas é a vida que vai se renovando, né? É verdade, mas dá uma nostalgia, né? Uma nostalgia, né? Eu tenho, na minha casa, quando eu era criança, a minha mãe fez um forno desses. Quase não usou, né? Mas fez um forno desses. Então, realmente, assim, é muito nostálgico, né? É, porque aquela história, né? Aquelas fornadas de pão, né? Porque as famílias também eram muito mais numerosas, né? Claro, verdade. E uma coisa que eu vi nas tuas redes sociais e que me encantou e até fica como dica, e eu vou, quando for pra minha casa da minha mãe, da minha avó, vou procurar, são livros de receitas antigos, né? Que você resgatou e tá guardando com tanto amor, né? Sim, é verdade. Que eu contasse a história desses livros. Esses livros, na verdade, assim, quando eu era criança, a minha mãe tinha livros de receitas escritos à mão por ela, né? Isso também é muito comum nas casas mais... Sim. Que era assim que também se guardava as receitas, né? Exatamente, né? Não tinha outra forma. E a minha mãe fazia isso porque a minha avó fazia, porque a minha bisavó fazia e ela tinha muita ligação com a minha bisavó e eu venho de uma família de mulheres que cozinham, que são muito da cozinha, né? As minhas avós eram exímias cozinheiras, assim, e a minha mãe cozinhava muito bem. Então, a minha mãe fez um curso também de culinária quando ela era moça, assim, antes de casar, né? Ela tinha as anotações no caderninho e tal. Então, eu sempre adorei, assim, os cadernos dela, né? E quando eu cresci, eu fiquei muito próxima das minhas avós, assim, muito mesmo. Especialmente, eu tenho uma avó de Santa Catarina e uma avó que era daqui, né? Que morava em Porto Alegre. Especialmente da avó daqui. A outra avó eu ia mais nas férias, né? Então, eu comecei, eu cuidei dessa minha avó, eu tava grávida da minha filha, quando a minha avó faleceu, né? E eu cuidei da minha avó, assim, durante muitos anos, com todo o meu amor, assim, eu cuidava dela em todos os aspectos. Ela era quase uma filhinha, assim, pra mim, né? Eu fazia tudo que eu podia. E ela começou, a gente conversava muito, e ela começou a me mostrar e me deu tudo isso em vida, né? Esses cadernos, muitos escritos em alemão, da minha bisavó. A tua origem, então, a origem da tua avó é alemã. Eu tenho uma avó italiana, que é por parte de pai, e uma avó alemã, bem alemã, que é por parte de mãe, né? Os dois, o meu avô e a minha avó eram alemães. O meu bisavô, que foi quem fundou a comunidade lá da igreja, do Desvio Blaute, a comunidade evangélica, até tá tendo o meu irmão da Blaute Beer, né? Eu fazendo propaganda. Claro, com vontade. Ele fez um filme com a história desse meu bisavô, que era um pastor da igreja luterana e veio pro Brasil, e atravessou o Brasil a cavalo e veio parar no Desvio Blaute, onde ele constituiu família e tal. Então, assim, são famílias bem alemã... a família da minha mãe muito alemã e a família do meu pai muito italiana. Então, são as duas culinárias ali que... Que são muito diferentes, né? As culinárias. Muito diferentes. E que legal que ela conseguiu te dar em vida, né? É verdade. Muitas dicas, aprendi muitas coisas com ela. E o Blaute, né? Também a gente tem uma propriedade lá, a gente vai muito pro Blaute. E interessante esse movimento, falando um pouco de turismo, né? Que tá acontecendo no Blaute, porque há muitos anos atrás, as pessoas saíam da capital, né? De Porto Alegre, não tinham acesso pro litoral e elas viam veranear no Blaute, né? Viam no veraneio Desvio Blaute, que era... Era famosíssimo, né? Do meu bisavô, o pastor Halpt, esse que eu falei agora. E é sobre ele, a história dele. Ele é o filme, é um curta-metragem que dá pra assistir lá na cervejaria, né? E depois fazer a visitação e tal. E é uma história bem interessante, assim. O veraneio Desvio Blaute, né? Que era um lugar lindo. É, e que dizem, enfim, né? Já escutei as pessoas falarem que, na verdade, Gramado e Farroupilha competiam praticamente no turismo, né? É, na verdade, o Parador Rampel, que a gente falou aquele dia, né? Em São Francisco de Paula. Lá em São Francisco de Paula. Ele era um veraneio também. E era mais ou menos o mesmo estilo do veraneio Desvio Blaute, né? Dizem, tem alguns livros, algumas matérias, que falam que eram veraneios considerados veraneios gêmeos. E era nos campos de cima da serra, o Rampel e o Blaute aqui. É, e é muito interessante o Parador Rampel, que ele fica na cidade de São Francisco de Paula, que eu adoro aquela cidade. Sim, é maravilhoso, né? Ele é considerado o hotel, o Parador, mais antigo do estado. Sim, ele é de 1899, o Rampel. É, já fica como dica pra quem estiver assistindo, que vale muito o tempo. Ah, é verdade. E eles têm uns eventos gastronômicos também. Na verdade, a gastronomia deles é que é, assim, um show à parte, né? É, tem um evento a ferro e fogo que acontece todo domingo, com carnes, enfim, que é fora de sério, né? É verdade. Eu não participei, eu acompanho pelo Instagram. Eu participei, eu fiquei lá durante a semana e participei do, que eles têm um almoço, que é todo, tipo, é um menu degustação, toda a base de pinhão, cogumelos colhidos na propriedade e batatas. E, assim, quando eu vi, eu pensei assim, eu disse, ai, será que eu quero provar isso, né? Pensei, todo um menu de pinhão, né? Sim, parece ser pesado, né? Mas é, assim, ó, gente, é uma coisa, Aline, é lindo, é saboroso. E ele acontece em algum dia específico da semana? É de segunda a sexta, ao meio-dia. Eu acho que no inverno, né? Porque o pinhão, né, agora, que é sazonal. Mas é uma obra de arte, assim, o almoço, sabe? Os pratos, a maneira como eles servem, o cuidado. E é surpreendente o sabor. É muito bom. E o Parador Rampio, esses eventos, esse eu não tenho certeza, mas o Aferro e Fogo, porque, às vezes, acaba que o custo seja um pouco mais caro por causa da hospedagem. Mas dá pra participar só do evento, não precisa estar hospedado. Eu vi que dá pra participar só do evento. É, então dá pra ficar em outra categoria de hospedagem e participar do Aferro e Fogo, né? É, é verdade. É um evento gastronômico, né? É verdade, muito legal. E vive, né, viagens e gastronomia, né? O quanto tu considera importante, assim, a gente pesquisar isso em uma viagem, quando tu for visitar qualquer local, que não precisa ser do outro lado do mundo. Pode ser em São Francisco de Paula. É verdade. Com toda cultura que eles têm, por exemplo, em cima do pinhão. E o quanto que você considera que isso agrega em uma viagem? Ah, eu acho que é maravilhoso, né? Tu agregar, tá num lugar bonito e que tu queira estar, e seja onde for, e que a comida seja saborosa, bem elaborada. Eu acho que, assim, mesmo sendo que nem um menu degustação, com tudo tão, são pouquinhas quantidades e tal, mas é um, aquele carinho, aquele capricho, tu pode sentir, né? E com certeza, por exemplo, esse menu degustação de pinhão, a minha filha, que tem 11 anos, ela nunca vai esquecer, né? Isso vai sempre estar na lembrança dela, nas memórias afetivas, né? Então, eu acho que é bem importante, assim, eu acho que a gente come muito mal também, longe daqui da serra, porque aqui na serra a gente come muito bem, né? E é difícil encontrar um lugar aonde a gente coma dessa forma, né? Tem alguns lugares, assim, que pra mim são especiais, que eu visitei e que eu achei a culinária, assim, além da média. Um deles é o Maranhão, né? São Luís do Maranhão e também Barreirinhas, que é onde fica os lençóis maranhenses, que é, foi uma das viagens mais incríveis, assim, que eu fiz, né? Nós, na época, não tinha filhos ainda, nós atravessamos os lençóis maranhenses de quadriciclo. Nossa! Ficamos 10 horas, né, nos lençóis andando de quadriciclo, foi maravilhoso e é uma culinária, eu acho que é portuguesa, né? Muitos frutos do mar. É, porque, eu acho que tem até alguma coisa de interferência holandesa também. Eu acho que tem. Isso, e a culinária deles é muito... E os preços também, assim, são super acessíveis. Isso, são preços mais acessíveis. Os lençóis maranhenses foi um destino que, quando eu fui, ano passado, eu não conhecia. E eu pensei assim, gente, por que eu nunca vim aqui? É incrível, né? É incrível, é fantástico, aquelas lagoas... É verdade. É algo assim que tu se deslumbra. Não, aquelas lagoas são... Se deslumbra. É uma sensação de entrar naquelas lagoas, é uma sensação única, né? Porque a água é doce. É doce, morna e... E a areia, ela é quentinha, porque como o lençol friático, ele é mais superficial, não é aquela areia que queima quando você anda. Isso, e até eu fiquei hospedada lá, em Barreirinhas, num hotel, assim, bem na beira do rio Preguiças. Não foi no Porto Preguiças? Foi, que tem areia no fundo da piscina, né? Tem piscina com areia no fundo. Nossa, assim, ó, que coisa gostosa aquilo, né? Exatamente. Esse lugar é maravilhoso, né? Eu já fui duas vezes nesse lugar. E quando a gente foi, a gente foi até a Tins. Fomos também. A Tins, então, assim, que dá um... É lindo, né? Na verdade, como eu digo aqui, você pode ficar em Santo Amaro, né? Sim. Barreirinhas ou a Tins. É, na época que eu fui, não tinha tantas opções, né? Tinha em Barreirinhas dois ressortes, o Porto Preguiças e um outro. Fiquei nos dois já. E a Tins, ela tá com muitas pousadas de europeus, assim, então, assim, o local é rústico, é difícil de chegar, mas, assim, é deslumbrante, né? É deslumbrante, né? Aquela, eu não sei se ainda tem, na época que eu fui, tinha muitas conchinhas coloridas no chão, na areia da praia. Sim. Ai, é um lugar lindo, né? E outra coisa, né? Em viagens e mercados e ingredientes locais também. Ai, meu Deus, é uma perdição. É, é um programa a parte, né? Não seria poder trazer, né? Muita coisa dos mercados, né? Acho que é muito interessante, né? Quando a gente vai pra um destino, vê a fruta que é... É verdade. Nosso Brasil é riquíssimo em ingredientes, em diversidade, né? Em sabores, em cheiros, né? Então, eu amo entrar num mercado, né? Eu também amo entrar num mercado. Quando eu tava nos Estados Unidos, em 2019, o meu marido descobriu até um restaurante brasileiro e comprou uma picanha pra eu fazer um carreteiro lá nos Estados Unidos. Então, eu fiz um carreteiro em casa, né? Sim. A gente também comprou uma picanha pra fazer uns bifes, saudade da comida daqui, né? E até quase começou a dar um sinalzinho ali de incêndio nos sensores da casa. A gente teve que parar de fazer a picanha, não deu. Mas eu adoro supermercado no exterior. Eu acho... Até mesmo quando tu sai pra outro... Não tão perto aqui no sul, por exemplo, mas se tu tiver na Bahia e for num supermercado lá, é muito diferente, né? É muito diferente. Muito interessante também. O próprio Maranhão que tem o Guaraná Jesus, né? Isso! Lá no Maranhão que estão mais longe ainda, né? Então, é bem interessante. Mas eu também adoro fazer isso. E essa questão da gastropomia em viagens, o que também é muito interessante, assim... É claro que é bom ir num menu degustação, num restaurante, assim, mais anonado. Mas às vezes a gente, nos bairros, onde as pessoas locais fazem suas refeições, isso reserva muitas vezes gratas surpresas, né? É verdade. Encontrando uns lachadinhos, assim... Exatamente, né? Que ficam na memória, né? Exatamente. Não tem coisa melhor também do que tu tá num lugarzinho, comer um pastelzinho, né? Num boteco. Essa comida, assim, de um bilisquinho em algum lugar, né? Quando a gente foi pro Maranhão, a gente não tinha nada pra fazer lá. Não tinha tanto turismo em Barreirinhas, né? Isso deve ter sido 2007, né? Faz já tempo. E nós, numa noite, dando uma volta, a gente encontrou um showzinho de pagode no fundo de uma casa, assim. E aí a gente entrou, era pro público, assim, mas era uma casa fazendo, né? Sim. E a gente sentou e eu pedi uma caipirinha, eles estavam fazendo também umas linguiças fritas com cebola, com sanduíche, assim, pra vender comida, bebida. E ficou marcado porque eles fizeram a minha caipirinha com a mesma faca que eles cortavam a cebola. Ficou com um toque de cebola. Então ficou um toque de cebola na caipirinha. Também marcou afetivamente bem porque... É, tem uma situação que a gente tava também uma vez viajando de carro pela Alemanha num domingo e a gente parou numa feirinha, numa feira, como tem aqui, a Fenequibes, com a Farroupilha, essas feiras, assim. E tinha daí toda a comida local, assim, e era só locais, assim, né? Como são as feiras daqui. Sim. Mas, assim, foi uma experiência também afetivamente gastronômica muito legal, assim, muito que fica na memória. É que tu sente, né? O amor e o cuidado, né? Que daí não é aquela coisa feita pro turista, né? Que também é boa, mas, assim, tu se sente mais como um local, né? É muito bom mesmo. É muito legal. E das tuas viagens, assim, teve um lugar que te marcou, além do Maranhão, na parte da gastronomia, bastante? Negativamente, sim. É? Que tem disso também, né? Na gastronomia e viagens, né? Tem, né? O pior lugar, na verdade, quando eu fui pra Saint-Martin, que eu tava te falando antes, é que a minha filha era pequenininha, né? Ela era muito pequenininha e a Rose, que cuidava dela, foi conosco. E eu quis pegar um hotel aonde a gente pudesse ter uma estrutura legal pra minha filha, né? E pra Rose, que cuidava dela e tal. E eu não sei se foi esse lugar e, no final, a gente acabou contratando um serviço ao Inclusive, né? E a gente acabou... Claro, algumas vezes a gente comeu fora dali, né? Mas, no geral, assim, a comida era muito ruim. Muito... Eu via, naquela época, como uma culinária meio americanizada, assim. Mas muito mal feita, sabe? Então, foi muito difícil, foram dez dias, eu acho, de ir comendo todos os dias muito mal, assim. Até que a gente resolveu ir num hard rock e daí a gente... Sim, procurar uma alternativa. Procurar uma alternativa. Uma coisa mais... Mas lá foi muito ruim. E, positivamente... Deixa eu pensar... Algum lugar... Eu gosto bastante da comida do Rio de Janeiro. Assim, eu já comi muito bem no Rio de Janeiro. Mas eu fui em lugares especiais, assim, né? Sim. Outro lugar que eu comi bem também foi Aruba. Foi um lugar que eu comi muito bem, assim. Lá que eu aprendi... Me apaixonei pela pimenta ralapenho. E aqui... Eu nunca tinha comido aqui no Brasil, faz uns anos já. Então, assim, depois eu comprei semente, plantei em casa também. Comprei pela internet e plantei em casa. Mas, assim... É o que eu digo, né? A comida da gente aqui é especial, né? É. Por isso que eu, quando também eu viajo, também serve como dica... Eu sempre procuro, quando são vários hotéis, alternar algum que eu consiga cozinhar. Porque, assim, chega uma hora que a gente não... Sim, chega uma hora que cansa, né? A gente não quer a tua comida, né? Eu também. Assim, quando os meus filhos eram pequenos, eu levava lentilha, por exemplo. Sim. E preparava pra eles, né? Normalmente, eu gosto, quando eu viajo, eu gosto muito de destino de praia, né? Sim. E eu gosto de ficar no hotel. Eu não sou uma pessoa que viaja... Ah, e Buenos Aires, né? Também. Buenos Aires é uma gastronomia que eu adoro. As carnes. Assim, eu já fui várias vezes e eu acho, assim, que tem restaurantes magníficos, né? Em Buenos Aires. Eu canso muito quando eu vou pra resort, assim... Sim. Da comida do resort, né? Que eu fico no resort. São comidas feitas em escala maior. Ah, eu... Assim, eu chego um quarto dia, assim, eu já não sei o que eu vou comer, porque eu... Mas, em contrapartida, é uma facilidade, porque eu penso nos meus filhos, né? Sempre. Tem que equilibrar, né? Isso, então eles têm um lugar, eles estão seguros, eles estão bem, tem tudo que eles precisam, tem uma recriação, tem a comidinha que eles gostam na hora que eles precisarem, né? Então, mas eu, assim, eu, na verdade, canso de comer em viagens. Mas é porque eu cozinho muito, né, Aline? E aí eu queria que falasse um pouco agora, então, do teu projeto, né? Que é a Cozinha Afetiva, né? Da Vip, como funciona, o que é? O meu projeto é um curso, na verdade, assim, eu tenho muitos amigos, a minha casa tá sempre cheia de amigos, eu tenho, graças a Deus, muitos amigos maravilhosos, assim, e eles gostam muito da minha comida, e principalmente os que comem, comeram muitas vezes, falam pra mim, né? Ai, que eu tenho que ir no Masterchef, que eu tenho que abrir um restaurante, que eu tenho que dar um curso de culinária e tal. E surgiu agora, né, na pandemia, surgiu essa ideia de fazer esse curso. O curso tá pronto, tá gravado. Teve um monte de mudanças na plataforma, teve mudanças também no pessoal que tava me orientando. Então eu tô com um pessoal agora diferente e eu vou lançar. Então eu não lancei ainda, tá gravadinho, tá pronto. Tem bastante material, eu tenho vários, um projeto de muitos cursos. São muitos, são muitos tipos de comidas, né? Tipo, comida italiana, comida alemã, comida árabe, sobremesa, ceia de Natal. Eu tenho na manga, assim, vamos ver como é que vai ser. A aceitação, a procura, enfim. Esse primeiro, isso, eu tenho uma lista bacana já de pessoas que querem, porque o meu curso é um curso que ele serve pra quem já cozinha, pra quem gosta de cozinhar, porque tem muitas dicas, tem muitas coisas minhas, que não tem lugar nenhum. E também serve pra quem não cozinha nada, pra quem nunca cozinhou, porque é tudo muito prático. Eu sou muito prática, né? Quando a gente tem dois filhos, não tem como não ser prático, né? Então eu dou um jeitinho de tornar práticas, mesmo as receitas mais elaboradas que eu faço, que eu tenho algumas, da minha bisavó e tal, eu dou um jeitinho de dar uma ajeitadinha pra ficar prático, mais rápido. Entendi. E quem quer saber quando vai ser lançado e te acompanhar, procura como? Pelas redes sociais? Pode me seguir no Instagram, que no Instagram tem tudo lá. No Face também, mas eu coloco a maioria das coisas no Instagram, né? Então, gente, sigam todo mundo lá. Vive Canziane, realmente tem muita dica legal e dá pra acompanhar. É, agora eu vou voltar a postar mais também, é que eu tô envolvida com a questão do curso. E volte-meia, sai uma receitinha, uma dica legal. Então tá, gente. Vivi, muito obrigada, né? O tempo passa tão rápido quando a conversa é boa, né? É verdade. Prazer em recebê-la aqui. E muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, uma alegria o convite, eu fiquei muito lisonjada. Obrigada, Aline. Obrigada e obrigada a todos. Obrigada, Aline.